A incrível história de James Cameron, o caminhoneiro que se tornou um dos maiores diretores da história do cinema. Ele é um gênio da sétima arte e produziu filmes como Avatar, Avatar 2, O Caminho da Água, Titanic, O Exterminador do Futuro, O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, Aliens, O Resgate, entre outros. Bem-vindos ao canal Strasburger. Inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades e vamos ao vídeo. Filho de um eletricista e de uma enfermeira, o então jovem canadense James Francis Cameron, embora já se apresentasse uma criança muito culta, não parecia um aluno muito aplicado para o ensino tradicional. Sua imaginação fértil o levaria a realidades alternativas, fruto dos livros de ficção científica que lia. Toda essa inspiração e senso de curiosidade o fez buscar por narrativas, coletando bichos pela floresta como sapos e cobras, e levando-os para casa para analisar em seu microscópio. Tais movimentações o motivaram a criar um clube de pesquisa, que não chegou a ser popular. Essa paixão pela ciência coincidiu com os eventos da chegada do homem à lua durante a década de 60 e a exploração das profundezas do oceano divulgadas em incríveis programas de TV que passavam na época. Ao visitar uma exposição submarina em um museu de Toronto, Cameron ficou encantado pelo Dr. Joe Macleanse, um explorador subaquático canadense, e Don Walsh, o primeiro homem a chegar ao ponto mais profundo do oceano. Esses ídolos da infância o inspiraram a se tornar mergulhador aos 15 anos e futuramente desenvolver ideias como inventor para filmagem de seus filmes com cenas no fundo do mar. Ele mudou de escola por diversas vezes, especializou-se posteriormente em química e largou a faculdade de literatura inglesa. O começo não foi fácil. Para se sustentar, James Cameron pegou vários empregos, de gari a motorista. No tempo livre, ele frequentava livrarias estudando efeitos visuais e tecnologia cinematográfica através dos estudos de outros alunos. E entre uma viagem e outra, Cameron parava para rabiscar alguns rascunhos encostado ao fundo de seu caminhão. Em 1977, quando tinha 23 anos, James Cameron estava assistindo no cinema o filme Star Wars, Uma Nova Esperança, quando uma voz interior lhe disse para abandonar a profissão de caminhoneiro e se tornar um cineasta. Então, ele pediu dinheiro emprestado a um consórcio de dentistas para dirigir por conta própria o seu primeiro curta-metragem, que em português se chama Xenogênesis. O curta continha diversos elementos de ficção científica, como seres humanos, androides, supostas criaturas alienígenas e um ambiente cyberpunk. Em Xenogênesis foram definidas algumas características familiares de seus futuros filmes. Já nos anos 80, Cameron foi escalado por Roger Corman para ser designer de produção e efeitos visuais em seus filmes. E um desses filmes era nada mais nada menos do que Fuga em Nova York, de 1981. Nesse mesmo período, veio a oportunidade de James Cameron dirigir o filme Piranha 2, Assassinos Voadores. Cameron sabia que se tratava de um projeto complicado, pois o roteiro deveria ser reescrito e não havia orçamento suficiente. Porém, o ex-caminhoneiro não via problemas nisso e logo partiu para a Itália para gravar o filme. Como nem tudo são flores, a relação de conflitos criativos entre o produtor e Cameron acabou sendo muito frustrante, de modo que o produtor demitiu Cameron após apenas duas semanas de gravação. Decepcionado com a demissão, Cameron ficou mal por muitos dias até que, numa certa noite, a fraqueza o deixou doente e com muita febre. Ao adormecer, ele teve um pesadelo terrível de um esqueleto metálico se arrastando nas chamas. Estava surgindo então o conceito de filme que marcaria sua história no cinema. Em 1984, estreava o Exterminador do Futuro, o primeiro grande sucesso absoluto de James Cameron, tanto de público quanto de crítica. Em um limitadíssimo orçamento de 6,4 milhões de dólares, foi necessário alguns improvisos para ficar perfeito, e para Cameron, era uma busca pela coisa certa que resultou numa arrecadação de 78,5 milhões de dólares. Ou seja, a obra rendeu dez vezes mais que seus custos. Com o sucesso de O Exterminador do Futuro, Cameron ganhou todo o reconhecimento possível, e a única coisa que ele não ganhou foi um like neste vídeo. Mas ele pediu para você se lembrar de se inscrever no canal, curtir e deixar seu feedback nos comentários. A produção de O Exterminador do Futuro, que surgiu de alguns rascunhos de Cameron, era encarada com desconfiança antes de ser realizada. Seu agente considerou o roteiro muito ruim, de modo que Cameron o dispensou enquanto vivia em um carro. Ele vendeu por um dólar o roteiro para a produtora Gail Anne Hurd. A compradora então disse que, caso gostasse do roteiro, ele seria o diretor. Foi quando Anne concedeu a Cameron a chance de sua vida. Com o sucesso de O Exterminador do Futuro, Cameron estava sendo procurado para escrever a sequência de dois títulos de equivalente sucesso, de modo que ele contribuiu para a criação do roteiro de Rambo 2, em 1985, e Aliens, o Resgate, em 1986. Em 1989, James Cameron lança o seu projeto mais autoral sobre o mistério das profundezas do oceano, num filme chamado O Segredo do Abismo. Embora James Cameron já tenha lidado com aliens anteriormente, aqui a busca é ainda mais pessoal. Tudo nesse filme foi criado por ele, com elementos autênticos de sua paixão pela exploração subaquática. O Segredo do Abismo foi o filme mais difícil de ser feito por James Cameron até aquele momento, pois havia o risco de vida em jogo, com condições fatalmente arriscadas, quanto ao enfrentamento dos limites do homem com a natureza durante as filmagens. Elenco e equipe realizaram treinos de mergulho por uma semana nas ilhas Caimã. As filmagens também ocorreram no maior lago subterrâneo do mundo, em uma mina em Bonterrey, Missouri, com intensas gravações debaixo da água, acompanhada por uma equipe de 26 mergulhadores. Cameron e sua equipe ficaram por um período de 5 horas debaixo da água, a uma profundidade de 50 pés. Para evitar a doença descompressiva, eles tiveram que ficar pendurados em mangueiras no meio do caminho do tanque por duas horas respirando oxigênio puro. O elenco e a equipe técnica suportaram mais de seis meses trabalhando seis dias por semana, com 70 horas de trabalho em um set isolado. O trabalho foi tão intenso que os atores começaram a ter colapsos físicos e emocionais. O próprio Cameron admitiu que aquelas gravações foram um verdadeiro inferno, e considerou jamais passar por isso novamente. James Cameron quase perdeu a vida nas gravações deste filme, durante as cenas de exploração subaquática. Quando o assistente do set repentinamente se ausentou e, quase ficando sem oxigênio, Cameron precisou nadar rapidamente até a superfície. Apesar do sacrifício de toda a equipe, elenco e diretor, e com um alto orçamento para 1989, avaliado em 69,5 milhões de dólares, o maior investimento entre todas as produções anteriores de James Cameron, O Segredo do Abismo teve uma arrecadação decepcionante nos cinemas, embora tenha se pagado ao gerar uma receita de aproximadamente 90 milhões de dólares. Hoje, O Segredo do Abismo é considerado um filme cultuado e discutido como o mais subestimado na filmografia do diretor. Agora vamos falar um pouco sobre a vida amorosa de James Cameron. Obcecado pelo trabalho, James Cameron teve relacionamentos amorosos pouco duradouros. Começou com Sharon Williams, sua primeira esposa, entre 1978 e 1984. Logo depois, casou-se com a produtora que lhe deu a chance de realizar o Exterminador do Futuro, Gail N. Hurd, entre 1985 e 1989. A terceira esposa de Cameron foi Catherine Bigelow, entre 1989 e 1991, chegando a ser produtora executivo em alguns de seus filmes, os quais ela dirigiu. E a quarta esposa foi Linda Hamilton, a atriz que interpretou a Sarah Connor em O Exterminador do Futuro, entre 1997 e 1999. Linda e Cameron chegaram a ter dois filhos. Depois disso, no ano 2000, Cameron se casou com Suzy Ames, que aderiu o sobrenome do diretor. Ela hoje se chama Suzy Ames Cameron, e eles estão casados até hoje. Voltando à filmografia, em 1991, James Cameron lançou O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. O enredo trazia um profundo alerta para se questionar. Quais são os cuidados que o homem deve ter ao explorar o poder da tecnologia, a ponto de serem completamente escravizados ou exterminados por ela? O resultado nas bilheterias reuniu impressionantes 520 milhões de dólares ao redor do mundo e já botava James Cameron na lista dentre os mais lucrativos da história logo no início dos anos 90. Era aqui que começava sua grande jornada. Embora tenha se lamentado pela venda dos direitos de O Exterminador do Futuro, sua principal criação, Cameron foi contra a criação de O Exterminador do Futuro 3 e seguintes, sendo que só dirigiu os dois primeiros filmes da franquia, que foram os de maior sucesso e melhor crítica. Vale lembrar que antes de ser o diretor, Cameron foi caminhoneiro, de modo que é possível observar diversas referências sobre sua antiga profissão nos dois primeiros filmes da franquia O Exterminador do Futuro, principalmente com as perseguições alucinantes de caminhão registradas nos filmes. Em 1994, foi lançado outro grande sucesso de James Cameron. O filme se chama True Lies. A obra sai da temática de ficção sombria para uma divertida comédia de ação, cheia de tensão e momentos hilários, o que se torna um diferencial a mais na sua carreira cinematográfica. True Lies, em 1994, já apresentava algumas tecnologias como reconhecimento facial e acesso por cartões magnéticos, fora o cotidiano de um agente federal nas horas vagas ou no relacionamento com seus colegas de longa data. Cameron sempre teve como característica em seus filmes trazer assuntos atuais ou históricos, ou com base neles, para desenvolver a história mais autêntica possível para a audiência. No próximo vídeo, irei trazer a continuação da história de James Cameron, o caminhoneiro que virou um dos maiores cineastas da história. Se você assistiu este vídeo até aqui, comente que assistiu o vídeo todo e eu vou te deixar um agradecimento especial. E não se esqueça de se inscrever na página Strasburger. Muito obrigado!